Nós é baloeiro de sangue, irmão. Vão mandar marcha no mundo, irmão. Cara, eu daria tudo pra ir no resgate agora com você. Mas você tá ligado que eu te digo que os caras querem acabar com a gente, né? Isso aqui é euguste, né? Para, para, perdeu, perdeu. Para, 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 essa porra, mano. Perdeu, perdeu. Bora, ô Rombardo! Valeu, meu cria, tá bravo? Caraca, menor. É isso aí, mano. Estou muito orgulhoso de você.